Olá, minhas rainhas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você já é inscrito e já faz parte desse reinado, então por favor, já deixa seu like no início do vídeo que é pra não esquecer. E se você é novo aqui, não tem problema. Se inscreve no canal, já ativa o sininho que tá aqui embaixo. Dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo deste canal. Então, vambora! Hoje é dia de resenha, tá? Eu vou trazer um modelinho que vai sair aqui de trás. Vocês já estão pegando o jeito, né? Nesse cenário novo. Aqui atrás sempre tem uma novidade. Vai sair daqui de trás um modelinho super diferente, super afro, super black, que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei! Olhando assim no manequim, a gente fica meio... Ó, será? Espera que eu vou te mostrar como é essa lenta. Enquanto isso, aproveita a vinheta, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, tá bom? Tive que trocar o celular, mas só pra finalizar. Verinha, não é que ficou bonita mesmo? Adorei. Confesso que senti até uma vontade de ficar uma loira, loira rata. Ó, aqui eu vou abrir os cachinhos. E aqui, meninas, o que é que vocês acharam desse modelo? Usariam um estilo afro assim? Eu quis ser, usaria. Esse cabelinho aqui, caindo nas orelhas, é minha cara. Muito minha cara. Ai, tô me sentindo incrível, loira. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Passando rapidinho, só pra mostrar esse modelinho afro. Vou fazer umas fotinhos com ele, colocar lá no Instagram. Pra quem não conhece, meu Instagram é cabelode rainha, arroba cabelode rainha. E o meu Instagram, pessoal, é luma-chave-oficial, lupa-gata. Tá bom? Espero vocês lá, pra gente bater um papo direto. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você é nova por aqui, não esqueça de se inscrever, deixe o seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Obrigada. Thank you like a bitch. Tchau, tchau